Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e vamos lá repercutir mais sobre o que aconteceu ontem após a vitória do Fortaleza sobre o América Mineiro. O técnico Juan Pablo Voivoda disparou contra Crispim e Renato Kaiser e mais, Boé que atinge marca histórica e Pikachu é mais uma vez decisivo. Para você ficar sabendo sobre tudo isso, já sabe, para palco dele no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Vamos mostrar como eu falei antes da vinheta, vamos repercutir mais sobre o que rolou após a vitória do Fortaleza contra o América Mineiro. 1x0 para o nosso Leão, gol do Iago Pikachu e algumas notícias aconteceram após a vitória. Na coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Voivoda foi perguntado sobre a situação do atacante Renato Kaiser e também do meia barra ala Lucas Crispim. Voivoda falou sobre isso e eu trago agora para vocês entenderem aí o que foi falado e aí a gente faz uma análise e discute sobre isso, tá bom? Olha só o que o Voivoda falou na coletiva, moçada! Voivoda diz que irá conversar com o Crispim, mas dá ultimato a Kaiser. Abre aspas aí para o Voivoda, aspas fortes, como diria Matheus Mourão, né? Aqui está quem quer estar! Fecha aspas aí para o Voivoda, que sensacional, hein? Já começou forte aí com essa aspas aí, né? Treinador argentino comentou sobre a situação dos dois atletas afastados. Vamos baixar aqui um pouquinho para ver o que mais que o Voivoda falou aí nessa coletiva. Olha só, o técnico Juan Pablo Voivoda enateceu bastante o elenco do Fortaleza após a importante vitória por 1x0 sobre o América Mineiro. Na noite deste domingo 19, que tirou o tricolor da lanterna do Brasileirão, o comandante argentino destacou a confiança que tem no grupo para o resultado. Abre aspas para o Voivoda sobre o resultado, hein? No primeiro tempo, o time teve personalidade e funcionamento no... Perdão, perdão, perdão. Abre aspas para o Voivoda sobre o resultado, hein? No primeiro tempo, o time teve personalidade e funcionamento. No segundo tempo, teve espaços, transições ofensivas, mas as partidas são muito disputadas. Pode acontecer qualquer coisa no futebol, principalmente com o resultado mínimo de 1x0. Acho que no segundo tempo, nós temos que matar o jogo. Quero parabenizar os jogadores pelo esforço, eles merecem isso e sofreram muito. Foram dias complicados e eles tiveram personalidade para responder esse jogo. Nesse jogo, falou aí o Voivoda. O Voivoda enateceu ainda o trabalho do dia a dia dos jogadores. Abre aspas novamente. Eu estou comprometido com eles. Falei ontem também. Tenho que continuar trabalhando. Tenho um grupo, um elenco de jogadores que confiam a cada momento, até nos momentos ruins. E nesses momentos, temos que estar muito juntos. Por isso, pedi apoio dos torcedores e os jogadores compreendem isso também. Tenho um elenco de homens que estão para seguir lutando dia a dia, para que o Fortaleza suba na tabela. Este é o nosso compromisso, disse aí o Voivoda. O treinador também falou sobre dois jogadores que não foram relacionados para o jogo. Melucas Crispim e o atacante Renato Kaiser sobre o camisa 10. Não há questão fechada. Porém, para o atacante, a situação parece ser diferente de ciclo encerrado. Vamos lá, que isso aqui é muito importante, tá, galera? Olha só. A diretoria tem que pôr o caso sobre a mesa e discutir. E se tenho que dar a minha opinião, darei. Falou o Voivoda. Sobre Renato Kaiser, aí a situação é diferente. Olha só. Tenho que dizer sempre a verdade. Sou um treinador muito sincero com os jogadores, com a diretoria e com vocês, no caso da imprensa. Aqui está quem quer estar. E com isso, deixo claro, quem está nesse momento é porque quer estar. Que fique claro, os que estão é porque querem estar. Fecha aspas, enfatizou aí o Voivoda. Lucas Crispim está afastado por tempo indeterminado e não tem previsão de retorno. Já Renato Kaiser não atuará mais pelo clube e deve ser negociado. O provável destino deve ser o Grêmio. E aí, rapaziada, hein? Aspas fortes do Voivoda. Quero a tua opinião. Está a situação do Crispim indefinida, segundo o treinador. Citou aí que a diretoria ainda vai resolver conversar com o Crispim. E o Kaiser já é carta fora do baralho. Está fora do Fortaleza e deve ir para o Grêmio. Eu quero a tua opinião, tá? O que é que tu achou aí do que o Voivoda falou sobre o Kaiser e também sobre o Crispim. Mais especificamente sobre o Crispim, eu quero saber de que maneira vocês acham que o Crispim pode ser reintegrado ao elenco? Pedindo desculpas na coletiva? Para nós, torcedores? Para os jogadores? Para o Voivoda? Para a diretoria? Enfim, quero saber aqui nos comentários a tua opinião. De que maneira você acha? Ou se não, se ele não tem que voltar de maneira alguma, se o Crispim tem que ser dispensado, tem que decidir em contrato, eu quero saber. Você pode concordar, pode discordar, pode ser a favor, pode não ser a favor. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, que a tua opinião é muito importante para a gente. A pergunta é essa, tá? Avalia aí que a gente vai estar olhando o feedback que traz na live de mais tarde. Quem também fez uma partidaça ontem foi o goleiro Marcelo Boeck, né? Rapaz, ontem ele pegou até pensamento e bateu uma marca histórica. Mais uma marca histórica do Marcelo Boeck no Fortaleza. Olha só. Inclusive, deixa eu trazer aqui para a matéria. Boeck e Pikachu crescem no momento mais importante do ano e são decisivos em vitória do Fortaleza. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, mais uma vez conseguindo ser decisivos aí, tanto o Boeck como o Pikachu. O Boeck ontem fez mais uma vez vários milagres, grandes defesas. E ele teve uma partida ruim contra o Havaí, vocês lembram, né? Não foi legal, especialmente aí nos pênals, que ele passou longe de pegar o terceiro. Então, não vou nem falar. E, enfim, cometeu pênals também, né? Foi uma partida ruim e agora ele conseguiu aí, ele conseguiu aí, se reerguer, né? Se reerguer aí. Vamos ver aí se o Boeck consegue manter esse nível de atuação. E o Pikachu, meus amigos, é o Pikachu. Ele é incrível, mais uma vez decisivo. Não tem nem o que falar sobre o Pikachu, né? O Pikachu está incrível, conseguindo ser decisivo mais uma vez. A gente espera que ele permaneça assim. Já deixa a tua opinião nos comentários aí, tá? O que é que tu achou da atuação do Pikachu e também do Boeck? Porque, olha só, o Marcelo Boeck completou 150 jogos com a camisa do Fortaleza na vitória contra o América Mineira. Parece pouco, né? A sensação que a gente tem é que o Boeck já passou e muito desses 150 jogos. Mas está aí, parabéns ao Boeck. 150 jogos com mais uma grande atuação pelo nosso Fortaleza, né? É isso, moçada? Vamos torcer aí para que o Boeck continue bem, para que ele consiga se regular para bom, né? Continue sempre tendo boas atuações e permaneça como camisa 1 do nosso Fortaleza nessa temporada. tão especial. Bom, moçada, é isso. Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Papoca o dedo no like, se inscreve no canal, nos ajude na nossa caminhada rumo aos 25 mil inscritos. Está bem pertinho. E a gente se encontra mais tarde, às 7h30 da noite, na nossa live tradicional, com mais um Respondendo o Chat. Beleza? Valeu, falou e tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau.